Uma coisa que eu queria ver com você, Fábio, que eu percebo muito, com o passar do tempo a gente viu uma... Eu me lembro que toda a parte de gestão de pessoas, de time, era uma coisa meio do RH, sabe? Sim. Ah, não, então você faz o job aqui, você entrega isso daqui. Ah, pô, estou comendo, falo com o RH. Isso mudou. Mudou. Esse papel é de todo mundo. Sem dúvida. Não é só do gestor, time não é só do chefe. Exato. É de toda a equipe colaborando, como você disse, da equipe toda conectada. Mudou mesmo? Esse papel vem migrando, são todas empresas ou só empresa grande? Como é que está essa questão? Não mudou. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande. Toda empresa tem uma preocupação com o turnover, né? O quanto as pessoas giram na tua empresa. Obviamente, quando você faz uma contratação, você quer contratar corretamente, que aquela pessoa fique por muito tempo na empresa. Por uma questão de continuidade, de aprendizado, de você replicar o conhecimento. O custo de uma contratação errada também é muito alto, pelo todo o tempo que você perde em treinar uma nova pessoa, a cadeira vazia por algum tempo. E a gente fala... Antigamente, o turnover era um problema do RH. Você tem que reduzir o turnover na minha empresa. Isso é o projeto do RH, não. Então, voltando ao teu tema, né? Acho que todos os líderes de equipes têm realmente a responsabilidade sobre o turnover. E acho que, em última instância, sobre a satisfação das pessoas, sobre o fit de cada colaborador que ele tem na equipe, com aquela posição, aquela tarefa que ele tem que desenvolver. Então, a liderança hoje está muito mais no indivíduo, em cada um de nós. O RH nos ajuda com políticas, com diretrizes, com ferramentas. Mas nós todos somos líderes de pessoas. A gente tem que estar preocupado de forma legítima e genuína com o bem-estar daquela pessoa, com as aspirações daquele colaborador, com as ambições, com as dores, com as dúvidas, com as inseguranças e tratar as pessoas de uma forma bastante empática. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia, onde cada pessoa tinha uma realidade diferente. O trabalho remoto acho que acelerou isso, porque teve gente que adorou trabalhar em casa e tinha toda a estrutura. Tinha gente que não conseguia trabalhar em casa porque não tinha estrutura. E aí sofreu muito com esse momento. E aí não tinha uma solução que atendesse a todos. O gestor não pode dar uma pancada e falar vai ser assim para toda a equipe. A gente tem que entender as particularidades de cada ser humano, que tem momentos ou situações diferentes, e tentar ser o mais, vamos dizer, realista e próximo desse ser humano, de cada liderado possível, de forma que a gente possa suprir as necessidades, ter a compreensão de cada momento e das expectativas de cada um. Na verdade, como é que eu trabalho para que cada um dos meus liderados possa desenvolver o seu potencial pleno? Que ferramentas eu dou? A pessoa está na posição correta ou não? Falta ferramenta, falta acompanhamento, falta uma comunicação mais próxima, falta uma microgestão, ou é mais autonomia que esse estilo requer mais autonomia, vou deixar ele voar mais solto. Então, o gestor precisa ser um multigestor para poder entender diferentes variáveis no perfil da sua equipe para poder realmente extrair o melhor de cada um. E esse é um desafio do trabalho, que veio com o trabalho remoto, com o trabalho híbrido, continua. E aí tem um desafio que se soma a isso, que no híbrido você tem essa fração do remoto, onde você aprendeu a lidar com as pessoas à distância, com clareza de comunicação, fazendo os combinados, porque eu não estou acompanhando você no dia a dia, mas eu sei o que eu espero de você e para quando, e você também sabe que eu espero isso. Mas quando se junta todo mundo, as competências são outras. Uma vez ou duas ou três por semana a gente se reúne no escritório, e aí como é que eu, vocês estão aqui, sob a minha asa de novo, e aí outras competências entram em cena. Que aí como é que eu fomento a colaboração, a discussão de novas ideias, a discussão de novos projetos, a resolução de um problema de cliente, a celebração de uma meta atingida ou do aniversário de alguém da equipe. Então, é um momento mais de contribuição, de troca, de colaboração. Então, o gestor passa a ter a chavinha home ou office, de acordo com o perfil da equipe, ele tem que exercer diferentes competências. E esse é um desafio grande, porque os gestores não estavam preparados para ir para o remoto, tiveram que aprender a lidar com a comunicação remota, entender a necessidade do outro através da tela, fazer os combinados, ter uma comunicação assertiva para garantir que ele realmente tenha entendido o que se espera dele, o acompanhamento à distância. Só que quando eu vou para o híbrido, eu não estou nem presente o tempo todo, nem em casa o tempo todo, eu tenho que ajustar meu estilo de acordo com o momento. De novo, não é simples, não é trivial, mas a gente, grande parte das empresas que hoje operam no modelo híbrido, teve que passar por esse momento de adaptação. E as pessoas sofreram esse novo ajuste. Eu acho que agora, pelo menos seis meses ou um ano que as empresas têm operado em modelo híbrido, acho que a gente consegue ver que a gente achou um equilíbrio e a gente consegue ver as empresas mais estáveis, menos turnover porque meu líder não me entende ou não entende que eu tenho um momento com o meu bebê, ou que eu preciso cuidar do meu pai idoso, ou que eu preciso fazer a minha higiene mental, ou eu tenho um momento de meditação que eu preciso para mim, ou essa é a hora da minha ginástica. E, ao mesmo tempo, essa é a data que eu preciso entregar o meu compromisso para o meu chefe. Então, começa a haver um entendimento de que a compatibilização do pessoal e do profissional é possível e acho que tanto o líder quanto o liderado começam a se entender melhor e cumprir o que se espera de cada um.